Meio dia e 54, mas não tem erro, hein? Vem o ano novo e invariavelmente muita gente aposta em simpatias, né? E depois de um ano tão difícil como 2020, pensar positivo é uma forma de aliviar, de ter esperança para 2021. Eu acho legal, acho legal, acho interessante. Meio dia e 54, na área dos mercados, houve crescimento na venda de ervas esse ano. E por quê? Qual é a relação desse aumento das ervas? Sr. Cláudio Luiz, balança aí. O ano novo sempre vem recheado de novas expectativas e de dias melhores. 2020 foi marcado pela dificuldade. Vivemos uma pandemia que ainda não acabou. O sentimento para 2021 é de esperança. Galega, vendedora antiga de ervas no mercado central de Aracaju, viu a procura dos banhos e simpatias para abrir os caminhos em 2021, aumentar-se comparado a anos anteriores. O medo fez com que as pessoas corressem mais atrás da gente, né? Procurassem a gente mais ainda, pedindo ajuda. O que a gente faz, Galega, para a gente ter mais força e fé, entendeu? E aí a gente pede que as pessoas procurem Deus, sempre oração, tomar seus banhos, não perder a fé, segurar na mão de Deus e dizer que tudo está certo e tudo vai dar certo e já deu certo. Sempre pensar positivo, não negativo. As simpatias e receitas milagrosas são maneiras de conseguir prosperidade, saúde e proteção. Desejos que tomam conta de todos os corações. Elvis acredita no poder das plantas e nas energias positivas que elas trazem. E para começar o ano bem, levou para casa várias espécies. É muito importante porque as plantas, elas não são só plantas, né? Elas protegem o nosso lar, protegem a nossa energia espiritual e também repõem energias, né? Para quem acredita, que sempre a gente tem o que acreditar. Se a gente não acredita, nada dá certo. E foi com o pensamento positivo que Ana Lúcia veio garantir aquela ajudinha para atravessar 2021. E um dos pedidos dela, pelo visto, é o desejo de todos. 2021 é saúde, né? Para todos, né? Nessa pandemia que nós estamos, né? Então, saúde, né? Para esse ano de 2021, eu espero muita saúde para todos nós que nós estamos precisando. Melhoras em todos os sentidos, porque esse ano de 2020 foi um ano de aprovação. Um ano para a gente parar, pensar em refletir em tudo que a gente fez, em tudo que a gente poderia ter feito melhor e o que pode melhorar mais ainda. 2021, eu espero que nós possamos conter esse vírus, possamos se reerguer com novas esperanças e se livrar de tudo isso que aconteceu nesse ano tão pesado. Porque muitas pessoas perderam a esperança de viver, perderam a autoestima. E sabe aquela receita infalível para garantir sorte o ano inteiro? Anota aí a dica da Galega. Um patuá que é para a pessoa usar como proteção. Aí a gente vende o olho de boi com a figa e o alho macho. A gente passa esse homolete para o pessoal usar como proteção, para afastar energia negativa, pensamento ruim, entendeu? Então a gente sempre vai fazendo isso aí, ajudando as pessoas com palavras também, entendeu? Pedindo que tenha fé e força, que a gente vencemos isso, vamos vencer o ano que vem de novo, em nome de Jesus.